No oferecimento de frisas salsichas Ô Logan, para de editar isso aí, presta atenção na coisa aí, muda isso aí Ele só vem assim, ó E muda essa câmera pra cá pra você não olhar pro lado, porra Tava vendo a mensagem do Logan hoje, 3 horas da manhã, Kelbas E aí tio, beleza? Como é que tá as coisas? Nossa senhora Depois eu vou mandar esse vídeo pro tio e ele edita lá Ele não tem problema pra fazer o dia inteiro, eu tenho Olha, olha que calúnia, que calúnia Esse Logan é meio doido, mano, né não? Você não conhece aí direito não, Sandilander? Sim, vai lá, Slender Ô Xingling, fica calmo, você vai ainda conhecer ele É só o começo, fala pra ele, Logan Pessoal, feliz ano novo, estamos aqui para gravar o vídeo pra vocês Esses caras aí, ó Kelbas, Fernando, Logan e Sandilander Nós vamos fazer uma competição simples e básica Não pode rir Quem rir perdeu A gente vai contar depois, porque agora nós não vamos saber quem perdeu e quem ganhou Fernando, toca aquela Olha só Parece um cara sem habitadura, velho Eu tenho uma coisa pra falar aqui antes de começar isso aqui, gente Foi uma honra pra mim conhecer esse pessoal aqui É minha família, são meus amigos Eu amo demais esses caras aqui E... O que eu ia falar agora que era bom, cara? Veio na minha cabeça Supletivo, supletivo Lembrei agora, o nome do programa é Quem rir por último, ri melhor Ah, isso É verdade Você que tá chegando agora, quem tá vendo esse vídeo aí Em um dos nossos canais Não esqueça de deixar aquele like E se inscrever se não é inscrito, e é nóis Isso, se inscreve lá no canal do Kelbas E o que? Valeu Manjoso Não pode ir Depois a gente põe a música do show do milhão Vai, seriedade geral aí Valeu A esposa já estava lavando a louça Enquanto seu marido tava tomando uma cerveja sentada no sofá De repente Ah, que, mano Peraí, ô Mas é que isso não existe Não foi nem vim Só sobrou o Logan Não, tem que ter uma outra outra O filho diz para a mãe Mãe, comprei um relógio A mãe fala Que marca ele? As horas Eu sou uma foca aqui, ó Ai, ai Tchau, piada Peronho O filho pergunta para o pai Pai, como eu fui feito? O pai responde Bom, o papai tem um palito e a mamãe tem um buraquinho Eu coloquei o palito no buraquinho da mamãe e você nasceu É, no dia seguinte O garoto pega o palito Um pastor estava dando a sua palavra na praça pública Dizendo Sai demônio E o bêbado responde Não sai não, a praça é pública. Nossa, que bosta. Puta que berda. Não foi ruim, mas... Fernando riu, Fernando riu. Não, mas é que eu riu pela sua cara. Não, não tem que história não. Você riu, perdeu, Fernando sai. Eu não tô machinando, mas... Mas não, essa risada não conta. Tem que ser risada. Não, mano, Kelbos, a lei tem que ser rígida. Não interessa, você é problema meu. Dá um voto de fidelidade aí. Então vai, Fernando, café com leite agora. Vai lá. Então vai. O leite. O que que fala é isso? O bêbaro chega no inferno gritando. Cadê as mulheres desse lugar? O diabo responde. Aqui não tem mulher, seu maluco. E o bêbaro diz. Então, onde você arrumou esses chifres, desgraça? O sujeito vai na loja de jardinagem e... Moça, quanto custa esses vasos? E ela responde. Bom, um custa 10 reais, o bom. E o ruim custa 100 reais. Aí o cara fala. Nossa, mas... Pô, por que o ruim é mais caro? É porque o vaso ruim não quebra. Pera, 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 pera. Você já viu minha peça? Essa peça aqui. Pedras legais, pedras sensacionais. Até aquelas que você encontra para os seus pais. Um pai de recém-chegados chega na paróquia do interior e encontra na estrada uma menina puxando uma vaga. Nasci virgem, vivi virgem, morri virgem. O coveiro achou que eram muitas palavras que iam se escrever na lápide. E resolveu resumir. Devolução sem uso. Você já viu minha peça? Essa peça, gente. Não conseguiu mais vender a mini, cara. Não consegue, não consegue. Eu não sei. No final. Fim por isso aqui. Eu não sei. Não sei quem ele tá falando. Não fala mais paróquia, hein. Um senhor morre e seu amigo vai ao velório. E diz que para fazer bonito, resolve dizer algumas palavras. Mas sua dentadura cai sobre o cachorro. Eu tô chorando. Peraí que eu tô chorando. Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Não, tem essa não. Todo mundo perdeu. Não, eu tô rindo do tio Dê, né? Era piada, né? Vai lá. Intervalo. Intervalo, intervalo, intervalo. O vídeo aqui é para sair amanhã de ano novo. Não é para sair na casa, não. Meia-noite agora tá pronto já. Meia-noite já passou. Caraca. Conta essa piada de novo. Se mandar para o lugar. Essa semana que vem. Nossa, cara. Mas decide aí. Tá aqui, ó. Ó, decide aí porque aqui já acabou, ó. Ui, delícias. Quais são as principais reações do álcool? O aluno responde, chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente e pegar a mulher feia. A professora fala, tirou 10. Quem é que inventa essas piadas? Isso é história de vida. É, isso aí não falou nada demais. Aquelas que você conta até para os seus pais. Aê, aê. Não vou rir, Fernando. Tomando seu... Você tá quase rindo aí, seu bosta. Não vou rir, eu tô... Toma aí, toma aí. Toma aí, toma aí. É esse o animal. É... Olha a cara do Kelb. Que são cê-negro. O que são cê-negro. É o que foi. Quanto é o bagulho, mané. Não, pera aí. Vai lá, vai lá. Agora, cara. Jair, Fernando. Ominho, ominho. Não consigo. Vou ficar de perfil, porque a luz tá melhor pra mim. Vai lá. E eu não sei ficar de perfil, porque o meu nariz vai bater nessa cara. Caralho. Que medo, vai. Ai, meu Deus. Eu tô lá, vai ligado, meu piloca. Você já quer falar de nariz, tem conversão profissional aí, ó. Atenção, atenção. Chama o bombeiro, porque eu tô pegando fogo lá. Pega na boca, pincel. Pega na boca, pincel. Fuego, menino, fuego. Vá, vá, vá no fluxo. Avistei o nome e no grau. Avistei o nome e no grau. Avistei o nome e no grau. Uou, boa noite. Boa noite. Olha, quem tá aí, Kelbos, você está diferente. Kelbos, você mudou de uma hora pra outra. Ficou bonito até, Kelbos. Olha o Luga. O que é que um pagodeiro foi fazer na igreja? What? Cantar pagode. Vem com o site do Minecraft pra contar piada. A gente não tem mais... E aí, galerinha, vem lendo. E aí, o site do Minecraft, ó. Pera, 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 pera. Você já viu minha peça? Ai, eu rotei. Desculpa, desculpa, Kelbos Woman. Kelbos Woman e Kelbos Woman. Já que tamo aqui, deixa eu fazer. Olha na lente da verdade e responde com toda sinceridade, tá? É verdade essa história que o Kelbos gosta de usar cinta-liga na hora do prazer? Meio Deus. Ai, minha Deus. Vou falar, tá só entrando, ninguém vai ver isso aqui. Aí, morto, pera, pera, da cinta-liga que você usa. Pô, não fica contando as coisas. O que a gente tem... Ela revelou. Já que acontece em vezes. Já tem vezes. Já era, pô. Já era. A gente tava falando do cookies dele, ó. Tá aqui, ó. O cookies, ó. O cookies dele. Ela deve tá pensando agora, onde é que eu fui enfiar meu anel? Não interessa. Isso é problema meu. Não vem. É verdade que quando você casou com o Kelbos, ele ainda era virgem? Isso é problema meu. Vai quebrar a cadeira ali. Ah, me chamou de gorda, lógico. Ô, Fernando, Fernando. Fernanda, eu vou deixar essa parte só pra ela lembrar do que você falou. Casos de família. Coloca preto e branco. O cara é astronauta, né? O louco pergunta, qual o seu nome? A outro colega. Sei lá, me esqueci o seu. Também me esqueci. Poxa, então somos Charaz. Acabou? Gabi, é desse naipe aqui, não esquenta não. O médico disse que eu não posso mais jogar futebol. Aí, sério? Ele te examinou? Não. Ele me viu jogando. O moleque caiu. O moleque caiu de uma parada ali. O Gabriel teve um troço lá. O troço tá do lado dela lá. Irmãos, com essas mãos, eu tenho o poder de curar. Com essas mãos, eu consigo curar tudo. Tem alguém aqui nessa praça que quer ser curado? Que é um fanho. Eu, 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 eu quero ser curado. Eu, eu, eu quero ser curado. Eu, eu quero ser curado. Suba aqui no altar. Aí vai o fanho. Tem alguém aqui nessa praça que quer ser curado? Eu, aleijadinho. Eu quero ser curado. Aleijadinho. Suba aqui nesse palanque, nessa praça. Ir atrás dessa cortina. Com essas mãos, eu vou curar esses dois. Aleijadinho. Jogue sua muleta. Opa. Vou a muleta por cima do, do, da cortina do palanque. Fanho. Fale alguma coisa. O aleijadinho caiu. Que, 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 que. Que, que, que. Que, que. O cara era turista e tinha uma mão torta assim, ó. Chegou no museu, achou uma lâmpada. Deu um lanço pra comprar a lâmpada e conseguiu. Ele foi e falou assim, será que esse trem funciona? Deixa eu ver. Aí saiu o gênio. Aí o gênio virou pra ele e falou assim, ó. Você tem três desejos. E fala rápido que eu tô com pressa. Que eu tô nervoso. Aí o cara ficou desesperado. Aí pensando tantas coisas, né. Eu vou resolver meu problema e tudo. Aí ele olhou pra mão dele. Eu queria que a minha mão fosse igual a outra. Não. Pra cima. Retardado. Hello, meus amigos. Aqui é minha mulher, ó. Apareceu também. O que aconteceu? Fagou a luz aqui. Ué, eu vou ter que pegar a lâmpada lá. Até queimou a lâmpada. O nome dele é Scandalander. Para de brincar com o menino. O nome dele é Scleidon. Fala de jeito. Ó o nome. Scandalander. Scandalander. Aí quando ele cresceu, agora pegou 18 anos, ele pôde mudar o nome. Aí ele tirou. Ficou Scandalander da Silva Boston. Enganou todo mundo. Ó o Fernando. O Fernando com a noiva dele. Dá o like. Tem que tá voando aqui. Deixa o like aí pra gente. Se inscreve aqui no canal. Aqui embaixo. Aperta o botãozinho aí. Se inscreve. Aperta aí. Aperta aí. Até mais. Tchau. Eu fui. Se achou que tá sem graça, problema seu. Tá, mosquito. Ah, falou galera. Abre a semana. Fui. Gabi, fala tchau pro pessoal. Eu não entendi que você mandou. Eu não entendi que você mandou. É que isso é uma live, né? Eu vou te mandar a gravação por onde, hein, tio? Manda pelo meu rabo. Você não ouviu isso, Gabi. Eu tô... É conversa interna. Isso é coisa interna. Não tem nada a ver com você. Feliz Ano de Novo. Maravilhoso. Feliz. Tudo se faz novo e vambora de novo. Lelele. É 2018, gente. É 2018. 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 2018. É 2018. Tchau, tchau.